Irmãos, estou aqui no período de oração, de um propósito, e o Espírito Santo falou grave. E a luz aqui está meio escura, eu vou gravar assim, irmãos. Cristo, e ai, 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 por que te perturbas, minha alma, se sou eu que cuido da sua mãe? Estou indo adiante de ti, abro um caminho novo, um caminho grande de surpresas. Tira a preocupação, a lágrima dos olhos, porque sou Deus para cumprir tudo o que prometi a ti. Eu vi, irmãos, em visão, agora um anjo. Um anjo, abre as mãos. Estou enviando até este teu filho. Ai, estou em rai. Vou permitir muitas chuvas, alagamentos, sabe o sol aquecer, mais, muito mais do que o normal. E a enfermidade será no sangue. Sou eu que permito uma nova enfermidade. Doze mil e vinte e quatro, a enfermidade virá. Mas diga assim, aqui taivos e sabei que eu sou Deus. A humanidade tem que reconhecer o meu poder. E diga assim, dos meus eu vou cuidar. O espírito da morte, é, eu vejo o espírito da morte. Swindes, rai. Ah, será por um tempo. Mas depois vou enviar uma bonança. Sei de tudo, contemplo tudo. Já está tudo marcado. Tudo está cronometado. Rai, sai misto, rai. Suem destoai. Curo eu, homem. De câncer no estômago, no esôfago, no pâncreas. Já está tomado pelo câncer metástase no corpo físico e decantarabagai. Olha aí o meu poder, tocando em ti, homem. Sou Jesus, sou fogo que queima a enfermidade. Ah, falo assim, estou visitando a muitos com poder, com glória. Sintam, sintam o meu poder invadindo aí. E para ti, jovem moça, falo assim, para. Com esta situação tem trazido dor, lamento, angústia, sofrimento no teu coração. Ai, descuim, 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 descuim. Descantarabagai. Estecanta, rai, este rai. Rai, estuvim, resistai, high, estuvim, descuim, high. Rai, estuvim, descuim, high, estuvim, high. Rai, está e, minis rai, estuvim, high. Rai, visita os continentes. 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 Ei, glória. O meu espírito geme e chora. Oh, nação. Nação que não quer se arrepender. Mas preferem dar ocasião. As suas carnes. Falo assim. Está escrito na minha palavra. Andai no espírito. Rai, visita os continentes. E assim não cumprirem. E assim não cumprirem. E assim não cumprirem. E assim não cumprirem. Vão, não cumprirem. Os detalhes. Quantos que fazem a emboscada, as guerras. E pensam. Pensam. Que Deus não está vendo. Mas Deus está vendo todas as coisas. Deus vê. Pode se esconder. Ele fala, muitos fizeram essas guerras e estão escondidos em túneis secretos, mas os meus olhos estão lá contemplando, raiz de raiz, isto é, obedeçam a minha palavra, porque são tempos, são tempos que eu vou permitir, porque a minha palavra está se cumprindo, ela tem que se cumprir, pois ela, eu sou fiel para cumprir com a minha palavra, e mulher, eu te visito nesta noite, toco neste teu coração, e repreendo, e repreendo, estas veias entupidas do teu coração, tu vai escutar, mulher, para saber que te cura a minha voz na madrugada, Música Rai, eis tu, Rai, eis tu, Rai Mulher valorosa, guerreira, valente Eu sei que tu és filha minha Olha aí, eu vejo Jesus visitando Entrando pela porta Eu vejo visão Entrando por esta porta Eu vejo aquelas portas de vidro Cheio de quadradinhos Rai, eis tu, Rai A pintada de um marrom escuro Ou um verniz escuro Rai, eis tu, Rai Olha aí, eu cantando Os meus mistérios Para ti, te amo E por estes dez dias Um presente De cantarabagai Rai, eis tu, Rai Eis tu, Rai Vou eu te entregar Jesus manda eu soprar É saúde, é vitória, filha E uma chave eu posso ver São tantos anos esperando Esta chave abrir esta porta E diga assim para ti E de cantarabagai E glória Este Rai Este Rai Antes de acabar este mês Esta porta Esta chave Ao poder De ter o sangue Jesus Esta chave Vai abrir esta porta E as cadeias As cadeias Vão se partir Eu posso ver as cadeias Se partindo E Deus E de cantarabagai Entregando a vitória E de cantarabagai Deus tem bênçãos Para muitas vidas Aqui O Senhor diz assim Filha, abra a mão Entrega Tem saúde E tem renovo Tem restauração E tem salvação Para esta tua mãe Porque me pedisse assim Senhor, antes da minha mãe Partir Salva ela Não deixa ela E sem a salvação Filha, eu cumpro o desejo Do teu coração Ei, glória Não vós assombreis Com o que há de vir Sobre a face da terra Ah, meu Deus Virar coisas tenebrosas Mas tudo está Está tudo sob a minha permissão Eu pego o mundo Eu pego o mundo na palma da mão Eu derrubo as legiões As potestades Olha aí Porque tenho todo o poder Então no dia De cantarabagai Não se preocupai Porque todo o poder está em minhas mãos A minha paz A minha paz vos deixo Nesta noite Muitos verão aqui O meu mover Neste mês O reboliço Vai acontecer Sabe muitos familiares Que estão internados Desenganados Lá no hospital Sou eu Deus Que visito Sário Curo Transformo Liberto E salvo E de cantarabagai Jesus está Eu vejo visão Indo lá nos hospitais E está falando Vou curar Vou curar Vou curar E Jesus E glória E de cantarabagai É muito forte E glória E eu vejo Posso ver O número nos quartos E Jesus entra A porta E diz assim Vou curar Vou curar Vou curar Vou curar Vai haver um reboliço No hospital Jesus está visitando O hospital Está curando Porque É o seu querer É a sua vontade Vai haver muito reboliço Ainda neste mês Em De cantarabagai Ai Descundes Ai Em muitas vidas E muitos vão ouvir A voz De Deus E Em En Em 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 Em